Próxima! Ó, próxima! Foi mal! É memória! Boa tarde, Nico! Aqui no trabalho, só almoço vendo o seu programa. Um beijo para os meus patrões e para a nossa linda equipe. É isso que é patrão, hein! Parabéns para o seu patrão aí, ó! Beijo para ele! Parabéns pelo seu programa, super adoro! Um abraço para você e toda a equipe. Deus abençoe a todos. Suzana, um beijo para você, Suzana! Ó, Suzana, pode falar onde você trabalha. Pode falar aí o nome dos patrões aí. Pode mandar para a gente registrar aí. Um beijo para eles. Próxima! Nico, sou a Márcia do Jardim do Trevo. Abraço, meu querido Márcia! Beijo para você! Viva o Trevo, querido! Próxima! Boa tarde, Nico Médio e toda a sua equipe do Balanço Geral. Sou o Marineide do Bairro Esperança. Estamos aqui ligadinhos no melhor jornal da hora do almoço. Manda um abraço para o meu esposo Jairo Pessoa. Mas que pessoa, hein! Que pessoa fina, ó! O Jairo Pessoa finíssima! É! Manda um abraço para o meu esposo Jairo Pessoa, que está completando mais um ano de vida. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida dele. Um abraço para você e toda a sua equipe. Jairo Pessoa, Deus te abençoe e parabéns! Que elegância, moço! É, você não passa aqui na porta do TV Leste, não, hein! Se não quiser que ele te colocar para apresentar o Balanço Geral aqui. Mas pode passar para lá. Vai fazer aniversário para lá! É, parabéns! Um beijo, Marineide! Boa tarde, Nico! Minha sogra é sua fã! Olha ela aí, ó! Zeny! Ela te assiste todos os dias. Manda um abraço para ela, dona Zeny! Beijo para a senhora! É, vai lá e faz a média com a sogra comigo. Não! Ela gosta de comer isso aí! Para dar uma melhorada! Ah, eu sou amigona do Nico! Aqui, Nora combina com a sogra! Estou falando com vocês! Só o Balanço Geral! Oi, Nico! Boa tarde! Manda um beijo para a tia Célia! Para mim, Gorete! E para a Raquel, que faz aniversário hoje! Ela é sua fã! Raquel! Beijo para você, Raquel! Aniversariante! E para a tia Célia! É a tia Célia ou a Raquel que está na foto? Agora que eu não entendi aí! Aniversariante! Aniversariante! É a Raquel! É a tia Célia! E ela é a Gorete! E agora? Gorete é ela mesma! É mesmo! Entendi! Ela mandou foto dela mesmo! Ah, Gorete! Você não brinca não! Próxima! Ah, não tem próxima! Ele falou só amanhã! O que é isso aí? Ah, o diretor quer instalar o tempo! Para com isso, diretor!